Chegou, chegou o grande dia, 31 de dezembro, quem esperou, valeu a pena, chegou, estamos aqui com Kiki, Kiki, da Venezuela para o Brasil, tá animado Kiki? Muito, muito! Ah, e você está animado, seus campagas? Ah, começa agora a cobertura São Silvestre, negada! Kiki, quando você era apenas um menino, um ranhentinho lá na Venezuela, em Caracas, você achou que um dia ia correr na maior prova? Nunca, nunca, nunca. Na corrida de rua do Brasil, Kiki? Nunca, nunca, era para mim um sonho feito realidade. Você vai representar, contento? Você veio da Venezuela, cara! Não, não, vim para morro aqui, não. Você não veio para perder para queniano, né? Nunca, nunca, nunca. Muita gente chegando, chega da verte, assim, da estação do metrô, assim. Eu acho que a hora de começar a chegar mais perto da hora, a galera vai começar a socar lá na frente, aí sim que você vai sentir um pouco do calor humano mesmo da São Silvestre. Por enquanto está de boa, consigo andar com os braços abertos aqui na Paulista. Da onde vocês são, da onde vocês são? Mochilas Cruzes. Vieram em quantos? Quatro. Uns dez aí. Vem para correr, para se arrastar. Vamos brincar! Vieram! 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 Imagine para mim, primeira São Silvestre, que coisa melhor do que ter a chance de conversar com um arquivo vivo da corrida. Olha aqui, 62 anos de corrida. Seu Rosarinho, eu não tenho outra pergunta para fazer para o senhor, me dá as dicas. Eu não posso sofrer nessa corrida não, seu Rosarinho. Não, mas é muito ótimo fazer essa corrida aqui. Me dá manha. A manha é persistência, disposição, coragem e fé em Deus. Eu estou em uma saga de 15 minutos a 15 minutos procurando guarda-volume e ninguém sabe me informar. Eu estava procurando uma tenda e os guarda-volumes são ônibus. É óbvio que eu não encontraram agora pois. Aqui ó, você tem que encontrar o busão correspondente ao seu número de inscrição. Cuida bem da minha malinha, tá? Vou te deixar. Tchau, filha. Tchau. Começando a socar tudo aqui ó. 15 minutos para a largada. Eu queria aquecer, mas que jeito? Largou! 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 Acompanhando pela TV. Tem que acompanhar pela TV a largada. Começou! Malandro, se você gosta de corrida, isso aqui não te arrepiar? Nada mais vai! Não! É uma tribo isso aqui! Você correr com essa caralhada de gente aqui. Fechar 8 faixas da Paulista, velho. De gente correndo e curtindo, gritando. É sensacional, cara. Primeiro quilômetro, pace 8,50. Você entendeu porque que não... Não vem para fazer tempo não, meu querido. Ah, mas tá chovendo há três dias em São Paulo. Vai chover na São Silvestre também. Vai nessa, campeão. Quem não passou protetor vai virar camarão. Quase no KM5, tá de boa? De boa. De boa, fião. Tranquilão, né? Aqui vamos. Não basta ser pai? Opa! Com certeza. Vambora. O que leva um cara a acordar cedo e fazer bullying com o corredor? É uma miragem isso aqui. É. Vocês não estão vendo isso. Não estão vendo isso. Você sabe que você é o cara mais odiado da corrida agora. Amo tudo isso. Bota uma ruda atrás da orelha, né? Valeu! Valeu! E você, qual que é tua desculpa, campeão? Sai do sofá! A famosa Ipiranga com a São João. Vamos entrar, ó. O KM12 sabe o que significa? Vai chegar aquela que só o nome já faz tremer muitos corredores. O que vem aí pra frente? Se soubesse... Quem é? A incomparável! Quem é ela? Brigadeiro! Ai, 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 ai! Brigadeiro! Brigadeiro! Dois quilômetros e meio de subida. Do pelotão de elite, ela decide a corrida. É aqui que sai o campeão. Pro amador, a graça é só tentar chegar bem lá em cima. Vamos chegar na tal da Brigadeiro pra ver se é isso tudo mesmo. Brigadeiro! Brigadeiro! Ela é menos sofrida... Que eu achei que seria. Mas... É comprida, hein? Repita comigo, chupa Brigadeiro! Chupa Brigadeiro! Tamo na Paulista! Acabou, galera! Parabéns! Parabéns! Valeu! Parabéns! Como é que ia pegar essa medalha aí? É muito, muito bom, cara! Curtiu? Muito, muito, muito emoção! Valeu! A cada quilômetro! 2016, ó! E fica assim, gente! Encerrar com chave de ouro esse ano, o ano que eu descobri a corrida, o ano que nasceu agora no finalzinho do canal Corredores, eu tenho certeza que 2016 vai ser o ano do canal, vai crescer um monte, vamos agregar os corredores e vão se tornar uma referência, um lugar legal para juntar quem gosta de correr, quem gosta de conversar de corrida e quem gosta de fazer o esporte crescer. Valeu! Obrigado pela parceria que começou agora! Espero vocês juntos com a gente, junto com todo mundo do canal! 2016 é nosso, hein? Muitas corridas, saúde e realizações para nós todos! Valeu!